Para ai, para ai, para ai. Tá atirando, ó. Lá nos 150, mais ou menos. Lá embaixo, pô. Que isso ai? Olha o que apareceu no mapa. Olha o... Que isso? É um drone! Que porra é essa, carai? Um drone? Um drone aonde? Você está usando droga, moleque. Tá fazendo que? Olha o drone aqui, carai. Olha no mapa. E olha o drone aqui, ó. Olha o drone ali! Que porra é aquele? É mesmo, pô? Olha o drone ali, velho! É outro kit no meu pé, dele. Cefador! Olha a minha live rápida, cefador! Tem um drone! Sabe aqueles drones de controle remoto? Tem um aqui, velho! Olha o drone, mano, na live do baraco! Ah, só pra lá! Que porra é essa, velho! E que esse drone, velho? Sai do fluxo! O Kraken tá atrasando! O Kraken tá atrasando! Chega aí, Kraken! Cadê, Kraken? Ele pegou o drone, Kraken? Deixa eu ver, joga aí, joga aí! Joga no chão! Tá trolando! Olha isso! Joga pra mim ver, Kraken! Joga pra mim mostrar na live, porra! Deixa eu mostrar na live, porra! Caralho! Caralho! Eita porra! Ele tá controlando, mano! Ah, tem pra ver os caras, mano, de longe! Peraí, peraí! Tem pra ver os caras de longe, mano! Como é que eu uso? É só apertar nele! Caralho! Caralho! Para aqui mesmo, para aqui mesmo! Dropa, dropa, dropa! Mas caralho! Porra do drone, porra do drone! Porra do drone, porra do drone! Como é que eu saio do drone? Como é que eu saio do drone? Matei, matei, matei! É dois, é dois, é dois! É dois, é dois! É dois, é dois, é dois! É dois, é dois! É dois, é dois, é dois! Embaira o drone! Embaira o drone! Embaira o drone! Embaira o drone! Caralho! Eu não consigo soltar o drone, eu vou morrer! Olha os caras, caras! Caralho! Caralho! Não, mano! Caralho! Caralho, mano! O drone, velho! Eu fiquei silikenely horror! Eu morri por causa do drone, velho! Que coisa foi tão top, mano! Porra que coisa foi tão bom! Tem meia hora que eu tô gritando aqui! Não sei não, nem femininos. Só uma num rabo, mano! Porra, eu tô gritando pois tinha uma hora... O outro tirou o drone aí! O craque, porra, arrombado! Que tu fala, porra? Pelo amor de Deus! Onelândia! Caralho! Muito top, meu drone, véi Cara, eu vou em todos os airdrops agora Eu vou em todos os airdrops, galera, vocês viram que louco, véi Dá pra ficar subindo e vigiando os caras, porra Isso é a melhor coisa pra tu invadir algum lugar, véi